Vamos tocar uma música que fizemos Limpe seus olhos e seus mortos Estou aqui Mori, você tá aqui? A fã tá latindo na descrição Estou tão feliz que você me encontrou Kel, Albre, Hiro e todas as crianças sonhendo Ai, ai Tem uma nova espessa cobrindo a floresta Tem que ter uma floresta A floresta O floresta inteiro, você tá aqui Aqui Talvez nossos amigos estejam em algum lugar na água Vamos mergulhar Vamos encontrá-los juntos? Gostaria de se juntar a mim? O que aconteceu de você não, hein? Não tô fazendo nada Aqui, quando ela fala irmãozinho Eu sabia que eu podia contar com você Aqui, quando ela fala irmãozinho Tu fala Oni-chan, vai Por favor Ela ficou em silêncio depois disso Só na possibilidade Continue aí Que que erra Depois dessa eu tive que trocar outra de sinal de internet É, eu tava travando mesmo Eu vou ficar ao seu lado Pra que não fique sozinho Eu sei o quanto você odeia isso Não odeia nada, eu amo ficar sozinho Ai, tranca-porta Estão tão perseguindo A gente tem que estar com os aí Não é de tranca-porta não É Rogerinho aí, ó O Rogerinho é um tranca-porta na minha vida O Rogerinho é um tranca-porta na minha vida Tu acha que eu não tranca-porta não Quando o Rogerinho aparecer aqui? Eu não vou ter tranca-porta na sua porta, só Só que por dentro, né, não por fora Gente, vamo parar com essas piadas É um jogo pra criança É não Jogo de terrofes coro aqui pra criança Esse jogo tá curioso Esse jogo era... O clima do jogo não combina com o que vocês estão falando Ah, mas eles são toda certa O que combina com o clima desse jogo Você não tem mais medo de se apagar Você quer mesmo que eu diga, Diogo? Cara, cara, morte Cara, o Sorinha com a... O Sorinha com a Albre Foi só a Albre pegar a porcaria de um pau cheio de pregui E meter porrada nele Que eles lembram que era apostado por ela, velho Sorinha, masoquista Não, ele é gato Pois é, né A Mari ficou com nó na garganta Aí depois reclamou Ela errou facada Essa piada aqui agora não Só vai, só vai, só vai 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 Agora não Aí som... Cara, as sombras tão passando me perseguem Mira uma lanterna na cara da tua sombra Ela vai parar de te seguir Alowate Velho, nem fala de sombra que eu tive um sonho esses dias Vamo aqui Vamo aqui De acordo com o comentário Não há nada aqui Quanto mais escuro, menos Mais fraco as sombras Dei um leve bug mental Parece um cara falando Seu pai é um sonho A lógica do orgulho É muito da hora, mano Ele precisa de luz pra fazer sombra Se tiver muito escuro ele fica fraco É Olha no farol Fala em inglês aí, farol E fala em português? Farol E fala em espanhol? Farol Farol também Fala em italiano Farol Farol Fala em italiano Fala em alemão Farol Mamma mia Gente, por favor, deixa a menina ler Pessoal, se acalmem, calem a boca Fui gentileza, Mari, falei por favor Essa pobre foto Ela mal consegue se segurar na parede Ela mal consegue se segurar na parede Acho que eu Eu tô reconhecendo pessoas nessa foto Olha, olha, cadê o pai do sorinha, velho? Que... Não, falando sério Eu realmente reconheci pessoas naquela foto Hum... Não há luz aqui, não me diga Um pá de luz E um farol Não tem luz Nossa, que mistão, hein? Nossa Como é que eu vou conseguir enxergar sem luz? Estão vendo tudo Estão vendo nuvens E mais nuvens E mais nuvens E mais nuvens também Como é que você vai enxergar sem luz? Tá que nem sabe burro eu, hein? Eu saiba a luz do farol é feita pra você conseguir enxergar ao redor E como é que eu acendo a luz do farol em japonês? Sai, Nero Meu Deus Isso foi horrível, Diogo Né? Diogo Isso foi muito xenofóbico da sua parte Retrate-se aí Peço desculpas aí pra todos os jacos aqui do Brasil Tá bom, vou pedir desculpas na língua deles ainda Eles se perderam Ah, tá bom, né? É... Pessoas de cultura japonesa Que horrível Peço desculpas, ele tem problemas É verdade O pior é que eu ri, eu financiei essa droga Você também, Kalila Você também Não se sinta má, Kalila Não se sinta má Xenofobia é sempre bom Ah não, pera Não, não fale merda, meu querido Por favor Por favor, não fale besteira Olha a hora Sabe que horas são? Hora de eu ir dormir É hora de aventura Hora de virar herói Não pode ser propaganda Não pode ser propaganda Uma cama desarrumada Ela não é usada há anos Alguma coisa te encara do outro lado do visor Meu Deus do céu, o tranca-porta tá aqui? Hora do chá Ah isso O tranca-porta apareceu ali do lado Por que você chamaria de tranca-porta? Porque a primeira vez que ele apareceu Eu tranquei a porta lá na minha casa Então, tranca-porta Eu não chamaria de tranca-porta Eu chamaria de tranca-porta Eu chamaria de cramunhão Boi da cara preta Mochila de criança Mano, mano, eu chamo de foguete Eu chamo de foguete negro estranho E vou apontando pra cima Na verdade ali não era um foguete Mas era o base estranho Tranca-porta Tranca-porta, meu lindo Você não tá aqui não, né? Aquele era o base estranho Tranca-porta Ai, tranca-porta Aquele que apareceu na casa Era o base estranho, ué? Era Pera, aquele era o Brasil? O Brasil tranca-porta? Uhum Ah, Brasil É porque você passou tão rápido que você nem viu Brasil, pare Eu chamo ele de balinha estranha Pare de tranca-porta da minha casa, Brasil, por favor Ah, mano, não tem nada aqui, não Você é agente como agente, Basil Só pode aparecer algum vulto, bicho Eu, hein? A gente quer te achar, mano A gente não quer ser a morte de sua porta Eu não tô sobraçando É, e aí? Você vai ficar vindo nessa casa toda hora? É o resto da vida? Como é que vai ser? Mano, eu tô querendo ir embora Em vez de fazer as quests É seguindo... É seguindo as pontes, meu querido Mano, você não deixa nem jogar, velho Meu Deus do céu, eu quero explorar Eu quero me aventurar, mano Se eu for pra RPG Não, não, só... É que nem detrás de BKMH, mano Não, não se atreva Não se atreva a comparar esse jogo Com Detroit Por favor, por favor Por favor, por favor, sem brega Sem brega Detroit, BKMH, OMORI Vai lá com ele Não se atreva a comparar a obra de arte que é Detroit com esse jogo chato É, exatamente Ô Diogo, na moral Esse jogo aqui é muito melhor que Detroit Prometeu a gameplay esse jogo Ô Diogo, peraí, que horas são? Já tá tarde, eu posso falar Você é um bananão Um bobão cara de melão Não sei... Você é um bananão, tá, Diogo? Não sei como contrariar isso Mas enfim, o que você ia falando, Calhela? Eu só queria dizer... Diogo Você é um bobão cara de cavalo Cavalo? Tô começando a me irritar, hein? Vocês não me provaram Mas enfim, vamo lá Vai lá, vai lá, Mari Que coisa muito pior Capuchinho e processos Kikiho, leia aí, por favor Ô Mori, estou tão orgulhosa de você Você nadou até aqui Mesmo sem se tendo medo de água Não tenho mais medo não Não Esse protagonista Ainda tem uma... Grande coisa que você tem medo, não é? Medo da morte? Algo... Um pouco mais... Difícil de superar Um pouco você tá de sacanagem Ai, medo da morte Vamos lá Vamos passar por esse labirinto Aí você vai ter que se virar Só sei que tudo é pro lado da esquerda É... Atenção Todos os caminhos vão para a esquerda Olha os amiguinhos aí Risada de criança Todo mundo sabe risada de criança Todo mundo sabe que criança é a pior coisa que existe em jogo de terror Não, é pra direita Deixa o menino explorar Não, é pra direita Eu me lembro que era pra direita Eu vim... Eu vim por aqui Eu... Eu lembro... Eu lembro que era por aqui Eu vi... Eu vi... Eu vi coisa por aqui Era pra cá Aposto a quanto que é pra cá? Aposto a quanto que é pra cá? Eu sei que era por aqui Eu tô me lembrado Eu confio Olha o Brasil Bênis estranho? O que que é Bênis estranho? Bênis estranho? Bênis estranho Porque ele está estranho Bênis estranho Simples assim Ei Tio Mori, não sabe mais o que fazer aí E resolve copiar Silent Hill Tá aí, tá aí Eu não disse, você disse que era pra aqui? Me der... Ainda bem que eu não tenho mesada Me deve noventa quanto, Remocheiro Eu tô também aqui Eu não postei nada Quem disse que ela foi a Kalila, tá louca? Ainda bem que eu não tenho mesada Tu também Kalila, noventa quanto Vamo lá 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 Parece que você está se esquecendo de algo importante Está tudo bem com isso? Eu sei lá véi Tem uma cortina no meio do nada Eu... Não tenho tanta certeza Ai ai Você viu essa cortina... Uma vez... Ai... A última vez que fomos ao lago... A Mari morreu afogada... Será? Porém... Porém... Essa é a minha parada Eu sei que não... Deveria ter... Vindo... Ela fica meio solitária assim... Todo mundo É que sei lá véi... Tá essa... Esse mó mórbido ai... Na hora que ela tá nesse lag aí e tudo mais É... É... Mas... Meu local de falar... Mas... Não é mais meu local de fala... Opa... De falar... Ou de fala... Eu... Espero que ainda esteja... Sunny... Eu vou falar Sunny... Porque é o nome do personagem principal Pula... Ah, tá bom... Tá bom... Só ler... Eu tenho realmente... Sentido essa falta... Ah... 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 E ela vai pro céu agora... Ah... Ah... Irmãozinho... Pera... Isso quer dizer que ele... Isso quer dizer que ele superou a morte dela? Ah... Ou... Talvez... Eu acho que é o espírito dela que apareceu... Um sonho... Pera... Esse jogo tem coisa sobrenatural... Eu sabia não, hein? Era uma... Era uma... Como você não sabia? Como? Caraca... Depois de... Mano... Apareceu o Tranca Porta... Apareceu o Baze e o Estranho... Tu tá num mundo onde tudo é real... Como você não percebeu que tinha coisa sobrenatural? Sei lá... Alucinação na cabeça dele... Podia ser... Podia ser... Podia ser pegado com isso, cara... Ai... Tranca Porta... Lá vai pro fundo do poço... Literalmente... Quando você acha que chegou ao fundo do poço... Sempre dá pra cavar pra baixo... Peixe pescador... Bastante, não? Um monte de peixe pescador... Já tá na área do peixe pescador, tá ligado? Exato... E aí... Já pegou a M? É? Sim, pega... M de melão... Eu tô me sentindo tão bem agora que eu sei qual é a palavra... Emite meu pau na sua mão... Oito teclas da estante... Quem lembra disso? Quem lembra disso? Tá tarde, mano... Tá tarde... A galera já não tá mais aguentando... As pegadas tão saindo... A gente não tem mais filtro... Bem-vindo ao inferno... Não é bem isso, mas é parecido... É quase um... Bem-vindo ao nosso clubinho da insanidade... Bem-vindo ao inferno... Hellbreaker... Tô esperando aparecer esse Lompinhead aí... Isso é da hora... Estamos no fundo do mar... No fundo do mar... Caraca, até no fundo do mar tem... Tem o taxista... Tem jacara aí, véi... Mano, você tem que pegar o taxi... Uma coisa certa... Ah não, aquilo não é o que eu tô pensando... Leticia, Leticia... Vou pegar o taxi... Piloto de taxi... Não é esse taxi que você tem que pegar não... Tem que ser o de frente, tipo... Pra você ir... Algo coisa... Ai, tem que pegar de frente... Pera, eu tenho que pegar esse aqui, né? Ô Sora... Sora, pra onde tu tá indo? Eu não faço ideia... Eu tentei voltar... Só que o taxi não apareceu... Aí eu tô... Eu tô tentando... É o último taxi... Quando você ver esse taxi que tá embaixo... Vou sentar nele... Pelo amor de Deus... É aí... Pega esse taxi... Tá, tá bom, tá bom... Mas esse foi o que ele acabou de pegar... Não? Não... Pegou errado... Pera, ele não saiu desse taxi, né? Então tá bom... Ele só pegou errado e foi embora... O taxista chegou... Agora não vai explorar... Eu não moro... Deixa eu sair... Ah, peguei... Peguei o taxi... Peguei o taxi certo, bora... Último resort! Valeu, que é... Que que é? Pra você... Depois... Ter que voltar tudo... Ei, ô Mori... Aí tá você... Você... Onde você esteve, colega? Estive no inferno, meu amigo... Inferno! Enquanto você tava fora... Todo mundo... Morreu... Foi enganado pra achinar contratos... Onde você...